Bom dia, bom dia, bom dia! E o que hoje é? Hoje é o nosso quinto, sexto, dançado. Nosso terceiro dia aqui em Barreirinhas. Hoje nós vamos no passeio do Tanto de Atins. Nós já estamos aqui na pula-pula de novo. E parece que estão duas horas pulando. É mais longe do que quando vai para as lagostas. E espero que seja maravilhoso, porque apesar de pular, é emocionante, né, uma aventura? É. E hoje nós já estamos aqui, ó, com o nosso chapéuzinho dos lençóis Maranhenses. Agora nós estamos nos sentindo turístico também. É, começou muito mais, né? É, tem que estar falando mais. Parece que a gente está no safado. Vamos agora fazer a travessia novamente do Rio Preguiças, igual quando a gente fez, quando foi para a Lagoa Bonita. Aí essa daqui é uma outra travessia. Parece que tem três ou é quatro. É, tem que estar falando mais. É, tem que estar falando mais. Lá vai eu, atravessando a lagoa. Caminhando. Música... Chegamos em Atins. Olha que coisa, olha que coisa animada, porque está viajando. É, porque eu vou contar a história. A gente está dizendo que precisa fazer um curso de inglês, ele vai fazer de inglês e eu de espanhol. Aí depois a gente troca a língua. Só que ele foi aqui, né, do outro lado, né? E não tem nada a ver, da língua literalmente. Troca a língua. Porque tem dois franceses com a gente e a gente que está interpretando, porque eles não conseguem entender o que o Guia fala. Aí nós estamos interpretando e eu não sei como que a gente está interpretando para eles. E eles estão entendendo o que a gente está interpretando e eles estão entendendo. Aí o Guia fala, aí eles perguntam a gente o que foi que ele falou. Aí eu fico lá, né? Quando foi uma hora, o Guia disse, não, vamos passar uma hora. Aí, assim, eles são franceses, mas falam inglês e falam espanhol. Aí eles já perguntaram a gente, como é que é, como é que é, como é que é, como é que é que eu estou entendendo? Aí eu disse, aí se espanhol, aí se assim, mais ou menos, mais ou menos. Eu fiz seis meses de espanhol e esqueci que era para eu dizer assim, assim, né? Falei, mais ou menos, não dá tempo de pensar não. Quando nós paramos lá na Rona, aí o gringo, o Guia falou que a gente ia tomar banho. Aí o Léo dizendo para o gringo, vamos banhar, vamos banhar. Esse é o meu filho. Se o pessoal nem tem nem português direito, vão entender o Seara é esse. A linguagem do Seara é esse. Vamos banhar, vamos banhar. Mas eles entenderam, né? Bem, ontem a gente estava ali no outro lado, lá no outro lado, porque aqui é o Rio Preguiças, o que a gente navegou ontem no passeio de panoas. E a gente, quando chegou em Caburé, vamos andar de quadriciclo, aí a gente foi até ali, onde é o encontro do Rio do Mar. Nós estamos aqui do outro lado, ele fica um pouco mais para lá. Aí é mais uma meia-horazinha aqui para a gente tomar um banho. Aqui a água salobra. Aí de lá nós vamos para o canto do Atins. Meu marido... Ô, meu Deus, estou presa aqui. É um fino... É um fino pescador. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Cadê o teu amor? Cadê o teu amor? E olha, gente, pegou o Ciri. Só agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui na Praia do Vinícius Maranhense. Conhecendo esse lugar lindo e maravilhoso. Que a gente percebe, enquanto a gente passeia por aqui, que as pessoas de fora são as que mais curtem essas belezas aqui, nossas, né? Daqui do Brasil. E a maioria de nós quer ir lá para fora, né? Mas são tantas coisas lindas aqui que eu acho que vale super a pena a gente tentar conhecer aqui e só depois ir para lá ou então alternar, né? E não querer só ir lá para fora, só ir lá para fora. Porque é uma coisa mais linda do que a outra. É assim, você olha e vê realmente o trabalho de Deus. porque só poderia ser assim um ser inteligente, né? Muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Grande, supremo, onipotente, onipresente, oniciente, poderoso para fazer todas essas coisas. Né, amor? É sim. É verdade. E pensa numa água quente, viu? Pensa. Frio assim em cima, o vento e a águinha aqui quentinha para a gente. Eita! Dá nele, Siri! Ele não joga para mim, não, amor! Pegou! Ei, pegou, pegou! Vamos! Te enganou! Pegou? Rapaz, mas o homem é corajoso mesmo. Não vai soltar, não, e ele pular em cima da gente. Mas bem que o Siri não pula, né? Pula. Pula. Pegou, rapaz! Esse aqui é pegador de polvo, pegador de Siri. E o segundo já hoje. Eita! Vamos soltar o bichinho. Calma, vou levar lá embaixo. Vai levar ele e vai soltar ele lá embaixo. Vai levar ele e vai soltar ele lá embaixo. Eita! Eita! Cante! Eita! 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 Depois do costelazinho, vamos embora, né, amor? Já chegamos na pousada. E eu queria só encerrar esse vlog com a história dos franceses, né? Que eu falei que o Bonito aí tava interpretando e ainda tava usando a linguagem cearense. Perguntando se eles iam banhar. Aí eles não vão entender nada. Aí quando a gente chegou em outra ragoa aí... Na praia. Na praia, não foi? Aí foi a francesa, né? Foi. Aí ela perguntou... Se era pra banhar. Então, além de ele ser intérprete, ele ainda tá ensinando a linguagem cearense lá do interior do Ceará. Não é nem da capital, viu? Pois é. Então, até o próximo passeio. Tchau! Boa tarde, tchau! Tchau!